Se não sabe o que lamento, é melhor eu chamar o meu próximo convidado, convidado, convidado. Com vocês, Reiloi! Reiloi! Me caça! Isso, caça! Vida, vida não tá fácil pra ninguém, não vou beber para esquecer, beberé, tá mataré. Boa noite, plateias. Obrigado. Gostei dessa parte do coro? Beberé, tá mataré, beberé, tá mataré, beberé, tá mataré, beberé, tá mataré. Então, estão a chupar já sem maneira aqui. Depois eu tava a ver carros a pararem em cima das árvores, dentro das casas, só tava a dormir na sua casa, de repente um carro tá entrando. Mas olha, meu Reiloi, obrigado por estar aqui conosco. Não, obrigado eu por mais ver o meu saber neste programa. Não, isso é importante, isso é sinal de reconhecimento que a produção e o Hora Quente estão a ter do teu trabalho. Estás a fazer um trabalho importantíssimo, que é não só como músico, mas como mensageiro também, de, e passo aqui, desculpa, é a redundância, mensageiro de mensagens positivas, que são importantíssimas. Mas tu agora vais lançar o teu primeiro álbum, sábado. Sim. Lançaste? Lançaste, desculpa. Sábado, dia 21, o teu primeiro álbum. Sim, já lançamos na independência, graças a Deus. Como é que foi? Sábado foi? Dia 21. Tivemos lá, de manhã mais cedo, porque as pessoas estavam a aparecer, aí volta das 13h40. Eu tive que estar lá já 5h40. 5h40? 5h40, já encontrei bicha, mas eu não pude entrar por causa de algumas coisas que eu tive que organizar, que a cultura também estava organizada pra mim. Mas eu entrei, seis e tal, comecei já a autografar. Graças a Deus, já agradeceram a cada todas as pessoas que estavam lá em peso, porque eu sou do município de Kazenga e nunca tenho negado que eu sou de Kazenga. Então, aquele todo povo do Kazenga, Sambuanga, hoje ainda, todo mundo recebeu bem o Rei Loi. Agora, dia 21, os discos como acabaram. Ligamos a empresa que tem feito os discos na Ficada Sul. Deixa mostrar o disco lá pra... Sim, esse é o disco do Pedro. Sim, esse é o disco do Pedro. Pai do Lamento. Mais uma salva de palmas, faz favor. Pracção da dor. Os discos acabaram, e agora? Sim, vamos fazer a redução. Já ligamos na empresa pra trazer o disco quinta-feira, pra ver se conseguimos apresentar esse disco no município de Kazenga. Porque o Kazenga tá pedido e nós não tínhamos aquele tempo de tirar daqui pra levar no Kazenga. Então, ligamos na empresa, a CDT, quinta-feira os discos chegam. Os discos chegam? Sim. Pra não ir no Marcos Toro, vamos vender no Asa Branca, porque nós precisamos daquele carinho, daquelas tias. No Asa Branca, né? Sim. No mercado do Asa Branca, aí, frente à administração, nós vamos vender lá pra ver se... É esse final de semana. Sábado já. Sábado já. Então, os discos têm que estar aqui, e vão estar quinta-feira, porque este sábado... Sábado é dia quê? Dia 28. Dia 28. Dia 28, também, quando termina o Mundial do Hockey, dia 28. Portanto, não podem perder aqui o Pai do Lamento, o Rei Loi, Sábado, no Asa Branca, no Kazenga. É, pra quem não conseguiu pegar o álbum. Este, esta, antes desse disco sair, as tuas músicas já batiam. Sim, as músicas já... Até você, Minha Profissão, Vida Não Tá Fácil. Os temas novos também vão bater tudo... Toda, toda... Aqui tem, 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 a fração da dor, que é o disco. A fração da dor vem a dizer... Dividir as dificuldades das pessoas que encontramos no dia a dia. Sim. E a minha profissão é a vida, é a música que ensina a todos os trabalhadores. Ter aquela coragem de ensinar aquelas pessoas que não trabalham. O dinheiro é uma música que diz muitos jovens que não querem trabalhar, não querem estudar, mas querem ter dinheiro e não têm como ter dinheiro. Mas então você não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada e quer ter dinheiro. Qual é a vida onde o dinheiro? O pai mata o filho por causa do dinheiro e o filho mata a mãe por causa do dinheiro. Há muitos pais que têm casas, às vezes os filhos querem vender pra ver se conseguem fazer. Pra partilhar o combo. Sim. Agora, até você, essa música, representamos aquelas pessoas que não gostam de respeitar o serviço dos outros. Por exemplo, pessoa que conhece bem o Pedro Nuzás, mas quando te vê na rua, ela não consegue te falar, mas... Dentro do talho, talho da vontade de chegar na rua. Não respeita o serviço do mais. Agora, a vida nunca fácil é coragem pra essas pessoas que pensam que bebida reserva o problema. A bebida nunca resolve o problema. Não dizemos, nós não podemos falar que não podemos beber. Bebemos, mas temos que limitar. Então, a vida nunca fácil dá coragem às mamães zungueiras que são abandonadas hoje no marido. Porque há muita gente que recebe salário, nem consegue chegar, vai nas maratonas, fiquem a beber. Quando chegar em casa tem problema. De vez de resolver os problemas, entra de novo em pânico com a mulher. Então, é coragem. A vida nunca fácil. Conhece uma zungueira, mulher batalhadora. Se mete cinco mil, ela vai ganhar quinhentos. E se estiver frustrada, vai largar, vai ensardar o negócio pra ver se consegue chegar cedo em casa. Há muitas coisas nesse bicho. Vou dirigir a minha uma palavra de apreço aos bandidos. Cunangas. Porque essa é a única palavra que você pode... Frustrado e bandido. Estava a ver o que o rei Loi está a falar. Em vez de você se lamentar, porque eu não trabalho, não tenho dinheiro, porque eu não tenho oportunidade, faz alguma coisa. Nem que seja lavar carro. É a minha profissão. Eu já lavei carro. É a minha profissão. Rita, já lavei carro. Foi minha profissão. Mas só que eu lavava tão bem os carros, que o gerente da empresa me convidou pra eu tratar de outros assuntos. Porque naquela empresa eu só lavava carro. Me convidou pra ir fazer outras coisas. Dali eu fazia aquilo melhor do que ninguém. Me convidaram pra fazer outras coisas. E eu com isso ganhava dinheiro, sempre com a mãe, a minha dar juízo na cabeça. Não faz isso, não faz aquilo e tal, tal, tal. Não tenho na frustração de assaltos, bandidagens, violações, drogas, bebidas. Ninguém está a dizer que não pode beber. Eu estou com... Pode. Mas como disse o rei Loi, com juízo. Com juízo. Com juízo. Não tem que ouvir aqui o CDE, porque ele começa a passar boas mensagens. Não é à toa. Não é só porque a mota e o cotovelo e o chuchuado. Não. E o chuchu na bebe. Não. Porque nós temos que trazer mensagem que cativa o povo angolano. Porque o povo precisa dessa mensagem. Então não podemos cantar música que hoje o povo ouve. De vez de tirar aquela parte positiva, vai tirar a parte negativa. Então lá na produtora Playlist e a KPP Produções tem uma escola. Então o rei Loi aprendeu para transmitir essa... Eu sou mesmo o músico do povo angolano, não tem como. Por isso que eu vou vender mais abraço. Sim, senhora. Agora, depois da tua participação no I Love Kuduro, tu tive aquilo lá. Eu rebentei mesmo. Rebentaste mesmo aqui. Só que naquela época o mais velho não estava porque eu estava dizendo que o mais velho morreu. É história, é história. Aquilo era história. Em vez de falarem à toa. Porque o Pedro morreu. É história, mas quem tem Deus nunca pode pensar no mal. Então há muita coisa que eu via por aí. E eu queria que o mais velho tinha que estar no I Love Kuduro para ver o que eu fiz. Sucesso mesmo. Graças a da banda, a ele, esse republicano que tem dado muita força. E viemos também rebentar no Show da Paz. Também pegamos fogo e cantamos. Nós fomos elegidos como músicos do ano com mais mensagens. No Angola 35 graus. O Rei Loi cantou em frente do ministro e em frente do Coriandu. E muita gente que faz uma contribuição no nosso país. Vamos aplaudir o miodo, pá. Neste exato momento que nós estamos a ver aqui o Rei Loi, que veio lá de baixo e continuou a trabalhar sempre com força e tal. E hoje está subindo e vai continuar a subir. E neste mesmo momento estão também os bandidos lá a prepararem as armas dele para ir aí numa esquina a saltar. Em vez de começar a escrever e ou coisa do jeito. Quando é que vamos ter um espetáculo teu então agora? Aqui em Angola, assim? Um espetáculo só do Rei Loi. Eu até peço ao Pedro Nizaz que além de tirar o espetáculo aqui, eu estou a chorar em Malanjo, mas com o Pedro. Porque o pessoal que está em Malanjo está a ver, chora muito do Rei Loi. Primeira vez que eu cheguei lá, nem consegui atuar. Muita confusão. Rei Loi, Rei Loi. Então dei conta que o Malanjo me recebe bem. E costumo receber muitas ligações. Eu quero ir em Malanjo. Antes de tirar o show aqui em Luanda primeiro, queremos ir na nossa província. Aqui é um povo maravilhoso. O povo de Malanjo, o Rei Loi Loi. Está combinado. Está aqui já combinado. Vamos só acertar já os pormenores. Malanjo, mas é minha terra. Mas o senhor vai ter que sair na Catepa. Vamos arranjar alguma forma de montar lá um palco. Olha, o pavilhão da Catepa agora, o pavilhão palanca negra gigante agora na Catepa. Sim, sim. Vamos aqui criar as condições. Eu vou falar já com a diretora provincial, minha grande camba. Sou governador, sou fantástica. Está fazendo bom trabalho em Malanjo, senhora. Vou falar com o pessoal. Vamos a programar o show do Rei Loi em Malanjo. Pedro, não sei o que vai apresentar. E a única coisa que tens que me pagar é o teu carinho. Ok? Já estás pagado. Primeira coisa que eu peço a Deus, que tem que te dar força para o teu trabalho. E abençoa os teus filhos em casa e a tua família. E agora o meu está a parte. Rei Loi, por vosso aplauso! Mas não podemos deixar de referir que neste sábado já... Portanto, é antes ainda. Mamães do carvão, do peixe, da carne, asa branca... Não estarei lá, porque em casa... Sábado! Ontem encheu, todo o pessoal foi em casa. As mamães queremos já. Eu disse, não, não consigo autografar aqui em casa. Tem que ser lá na produtora. E elas não tinham aquele tempo, porque era já 22. Ok. Eu disse, então sábado, vocês têm o disco nas mãos. Sem falta. Sem falta, a nossa branca. Agora vamos fechar o ouro aqui. Faz só aquele... O lamento da... A vida não está fácil. Assim mesmo, só já para fechar aqui o nosso lamento. Vida, vida, não está fácil para ninguém. Vida, vida, não está fácil para ninguém. Não vou beber para esquecer. Não vou beber para esquecer. Beber, beber, matar, beber, destruir. Conheço uma zunguera. Tem mulher batalhadora. Se mete cinco mil e vai ganhar quinhentos. Se ela está frustrada, vai se ardar negócio. Só lhe das quinzadares, criança se rebula. Se o relógio não está batendo, não vale a pena falar. Já fico frustrado com a vida de pobre. Já fico frustrado com a vida de pobre. Eu tenho idade para fazer esta canção. Eu tenho idade para fazer...